Boa tarde amigos, essa é a Volvo XC60, instalado em películas de nanocerâmica e também o teto solar com nanocerâmica. Esse carro, o cliente exige uma grande redução de calor dentro do carro, uma visibilidade perfeita de dentro para fora. É o caso da película de nanocerâmica, para-brisa aplicado Ice Cool e no teto solar nanocerâmica G50. Ótima redução de calor num carro top de linha aqui na Racer Points.